Uma vez eu nunca passei mal tomando leite Em 2021 eu tomava leite de manhã gelado Leite no almoço, temperatura ambiente A tarde de noite não posso ficar Sem leite quentinho, leite pegando fogo, fervendo mano Quatro litros de leite por dia, sendo que quando assistia de madrugada Live do Renan, era dois lapadas de leite de uma vez só Eu tomava litro de uma vez só, leite de uma vez Leitinho de qualidade, semidesnatado aí no dia seguinte Eu não passei mal, não passei mal Daí eu fui tomar um leite à tarde Um domingo, leite quente natural Eu comecei a rotar, nada grudou na minha garganta Eu fiquei a desesperado que eu tomava leite E só grudava na garganta Não conseguia engolir Um domingo Vamos lá.